Olá, amigos da Rede Amparo, nós estamos aqui mais uma vez, tanto continuidade ao nosso ciclo de palestras sobre como a prática diária de exercícios pode ajudar no controle dos sintomas da doença de Parkinson. E hoje o nosso assunto é como a prática diária de exercícios, a atividade física, pode ajudar a controlar os problemas intestinais, em particular a constipação intestinal presente na doença de Parkinson. Então, a nossa primeira pergunta de hoje é, o que é a constipação intestinal? Então, a constipação intestinal é associada a uma defecação insatisfatória. E isto pode estar associado a número reduzido de evacuações, a passagem difícil das feces, ou seja, com esforço é preciso fazer um esforço para que haja a passagem das feces, e que podem estar muito ressecadas, duras e pouco volumosas, ou seja, as feces ficam muito ressecadas, a passagem é muito difícil e muitas vezes você não consegue uma evacuação completa. Então, você tem uma evacuação incompleta, com uma sensação de um esvaziamento incompleto do intestino. Você fez um grande esforço e no final desse esforço, você sente que não conseguiu eliminar ainda todas as feces. E isso vai estar associado, então, a um desconforto, a distensão, ao inchaço abdominal, ao mal-estar, cases e a distúrbios digestivos no geral. Para nós entendermos um pouco mais sobre a constipação e como outras medidas que não sejam os exercícios ajudam nesse controle, por exemplo, os hábitos alimentares, os hábitos diários, nós temos a aula da enfermeira Michele, que está disponível no nosso site. Então, para saber mais especificamente sobre a constipação e outras medidas que podem ajudar a controlar que não seja um exercício, confiram lá a aula da enfermeira Michele, que fala especificamente sobre a constipação intestinal. Muito bem, por que as pessoas com Parkinson apresentam mais constipação intestinal? Primeiro, elas apresentam mais e por quê? Então, nós temos que a prevalência da constipação na doença de Parkinson varia entre 7% e 71% conforme o estudo que a gente verifique. Uma revisão recente, a gente já conversou sobre o que é uma revisão, uma revisão é quanto os autores analisam vários estudos sobre esse assunto, eles comparam vários estudos que pesquisaram esse mesmo assunto, no caso aqui a constipação, e eles fazem uma análise e chegam a uma conclusão não só baseada em um estudo, mas baseada no conjunto desses estudos. Então, uma revisão recente mostrou que a prevalência da constipação na doença de Parkinson é de cerca de 40% a 50% e que isso está relacionado à duração da doença, ou seja, quanto mais tempo você tem a doença, mais vulnerável, mais suscetível você fica à constipação. Esse estudo também constatou que a constipação precede claramente o estágio motor da doença de Parkinson e piora que a progressão da doença. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que muitas vezes a pessoa já tem, ela já sofre com a constipação antes de receber o diagnóstico da doença de Parkinson. Por quê? Porque esse é um sintoma da doença que já está presente, a pessoa já sofre com essa constipação e nem sabe, ainda nem foi diagnosticada com o Parkinson. Por quê? O diagnóstico do Parkinson, ele depende da presença dos sintomas motores. Então, enquanto os sintomas motores não aparecem, o diagnóstico não é possível. Portanto, esses sintomas que precedem os sintomas motores, eles já estão presentes, eles já indicam que a doença está em antamento, mas eles ainda não permitem o diagnóstico da doença. Bom, na prática, isso muitas vezes leva a que, quando a gente pergunte para o paciente se ele tem constipação intestinal, o que ele fala? Ah, mas eu sempre tive. Esse sempre tive, muitas vezes, está associado à ideia de que ele já está, ele já vem sofrendo com isso há 10 anos, isso é sim associado à doença de Parkinson, mas ele não sabia. Então, ele achava que isso era uma característica dele, isso não era associado à doença de Parkinson. Então, é muito importante que a gente saiba que esse é um sintoma que pode preceder o diagnóstico da doença e sim àquela constipação que você traz há muito tempo, mesmo antes do diagnóstico, é associada à doença de Parkinson. E os estudos demonstram um tempo de trânsito prolongado do cólon em pacientes não tratados com doença de Parkinson, indicando que a constipação, ela não é consequência do uso da medicação, como muitas pessoas acreditam, que a constipação é causada pela medicação da doença de Parkinson. Não. Então, esses estudos que mostram que ela está presente antes da doença, ou seja, antes da pessoa começar a tomar medicação, e esses estudos que conseguiram investigar pessoas que já tinham o diagnóstico da doença, mas que ainda não tomavam a medicação para a doença, confirmam que a constipação é própria da doença, ela não é associada, ela não é um efeito colateral da medicação. Portanto, não adianta suspender a medicação, não adianta alterar a medicação que você está usando numa tentativa de melhorar a constipação. Muitas vezes a gente vê isso, a pessoa com Parkinson, ela associa a constipação a um tipo de medicação e ela, no seu desespero de tentar resolver a constipação, suspende o uso daquela medicação para ver se o intestino melhora. Então, isso não procede, ou seja, a constipação não está associada ao uso da medicação. Ela é própria da doença de Parkinson. Muito bem. E por que, então, que a doença de Parkinson, que nós estamos falando, cujo os principais sintomas são motores, né? Você tem uma alteração no cérebro, né? Uma parte do cérebro, uma parte dos neurônios cerebrais degeneram, e isso leva, a gente já conversou bastante, né? Sobre as alterações motoras, mas também leva a alterações motoras. E por que que uma dessas alterações motoras é no intestino, né? É mais fácil a gente entender, por exemplo, uma alteração motora mental, ou seja, a depressão, ou seja, a alteração cognitiva. Mas até o intestino é afetado por essa alteração cerebral? Sim. Os estudos, eles sugerem que esse processo neurotestinerativo da doença de Parkinson, ele inicia-se no sistema nervoso entérico. Lembra que eu falei que, muitas vezes, esses sintomas precedem os sintomas motores? Ou seja, essa degeneração, ela pode, no sistema entérico, ela pode preceder, inclusive, essas alterações nas áreas motoras. E se espalha através do vago para o tronco encefálico inferior e para o sistema nicroestriatal topaminerjo. Quando ele chega nesse sistema nicroestriatal, que é a substância negra, que nós já conversamos bastante, que é a mais afetada pela doença de Parkinson, é que surgem os sintomas motores. Então, isso explica esse caminho da degeneração que começaria, então, afetando, então, o sistema entérico que explica a constipação intestinal na doença de Parkinson. Então, isso é uma hipótese. Na verdade, a gente não tem o completo conhecimento desse mecanismo. Então, poderia explicar por que, muitas vezes, ela aparece antes dos sintomas motores. Ou seja, antes de chegar no sistema nicroestriatal. Bom, então, aqui a gente tem só uma figurinha para mostrar para vocês. Então, a gente está observando aquele, em lilás, a representação do sistema nervoso, da parte mais paixa do sistema nervoso e da metula espinhal. E nós podemos observar, então, a projeção desse nervo entérico para vários segmentos do sistema digestivo, do aparelho digestivo, incluindo, então, o intestino. Então, essa inervação parasimpática vagal, que vai tanto conectar o sistema nervoso central quanto o sistema nervoso periférico, com todo o sistema digestivo, todo o sistema digestório, incluindo, aí, o intestino. Muito bem, a constipação, ela pode causar problemas, além do desconforto, ela pode causar outros tipos de problemas de saúde? Sim, a constipação, ela afeta a qualidade de vida de pessoas com Parkinson. Então, tem estudos mostrando que quem sofre com constipação refere uma pior qualidade de vida. A gente sabe o quanto esse sintoma é desconfortável para a pessoa. Eu sempre lembro, quando eu estou conversando com as pessoas com Parkinson, do termo enfesado, né? A pessoa está enfesada. Enfesada é quando a pessoa está irritada, quando a pessoa está muito reativa. E o termo enfesado vem exatamente da dificuldade de eliminar fezes. Então, é uma expressão que já associa a alteração de humor à dificuldade de eliminar as fezes. A presença de constipação pode aumentar a gravidade dos sintomas motores e diminuir os níveis de topamina no sistema nicoestriatal. Então, essa alteração intestinal, ela dificulta, ela altera a absorção da medicação e isso leva, então, a uma diminuição do resultado, dos efeitos da medicação. E a constipação, ela é fator de risco para a neoplasia coloretal e ela foi relacionada a maior tempo de contato dos agentes carcinogênicos das fezes com o intestino. Ou seja, o fato das fezes ficarem paradas dentro do intestino, isso pode favorecer a maior exposição, que tem o maior tempo de contato entre agentes carcinogênicos que estão presentes no ambiente e, com isso, atingindo os alimentos. E atingindo os alimentos, quando nós ingerimos, eles acabam chegando até as fezes com a parede do intestino. Então, vocês veem que a constipação, além do desconforto, pode trazer outras alterações gerais ou específicas para a doença de Parkinson. Bom, a prática diária de exercícios pode ajudar a melhorar a constipação? Esse é o tema da nossa conversa de hoje. Bom, então, eu separei aqui um artigo, né, um artigo recente de 2019, de uma revista importante, em que fez essa investigação, né, que fez a investigação entre quais fatores, especificamente na nossa conversa de hoje, a prática diária de exercícios, a mobilidade, podem afetar, como que eles podem afetar a constipação. O que os autores queriam descobrir? Quer dizer, qual era a pergunta que levou os autores a iniciar essa pesquisa, a iniciar esse trabalho? Qual a prevalência da constipação em uma população de pessoas com doença de Parkinson? E investigar quais fatores influenciam o desenvolvimento dessa alteração, da constipação. Bom, o que eles fizeram para descobrir isso? Eles avaliaram 250 pessoas com doença de Parkinson e 65 indivíduos saudáveis pareados por idade e esses indivíduos, então, eles serviram como controle para permitir que a gente compare, então, as pessoas com e sem Parkinson. A constipação, ela foi avaliada usando um questionário, usando um sistema de pontuação para constipação, ou seja, um questionário que, por meio dessas, das respostas das pessoas, ele consegue classificar a constipação como mais leve ou mais severa. E todos os participantes realizaram também uma avaliação global clínica, funcional e neuropsicológica, para, então, se investigar quais fatores estariam associados a pior, a constipação mais severa. Bom, vamos entender um pouquinho o que esse questionário perguntava. O que esse questionário, que foi usado para investigar a severidade da constipação, investigava. Então, ele investigava, primeiro, a frequência de evacuação e o nível de dificuldade, o nível de esforço, se essa evacuação tinha ou não a presença de dor. A completude, ou seja, se ela, se após a evacuação, se mantinha uma sensação de evacuação incompleta. A dor abdominal e o tempo em minutos que a pessoa leva sentada no faço sanitário, tentando eliminar as fezes. O tipo de assistência necessário para a defocação. Então, precisa de supositório, precisa de alguma assistência mecânica para a defocação. A falha, ou seja, o número de tentativas mal-sucedidas de evacuação em 24 horas. Ou seja, quantas vezes a pessoa teve um ameaço e não conseguiu evacuar. Ou seja, sentiu o intestino em movimentação, foi ao banheiro, foi ao sanitário, mas não conseguiu evacuar. A história, há quanto tempo que esses sintomas persistem, ou seja, há quanto tempo que esses sintomas incomodam. E então, em base nessas respostas, a constipação é graduada em leve, quando tem uma pontuação de 1 a 5, moderada, quando tem uma pontuação de 6 a 10, grave de 11 a 15, e muito grave de 15 a 30. Então, foi em cima dessas respostas, desta pontuação, que esse estudo foi feito. E o que eles descobriram? Primeiro, não houve correlação entre a tosagem de levotopa e a constipação intestinal, confirmando o que nós já falamos, que a constipação, ela não é o efeito colateral da medicação. A medicação pode continuar tomando a sua medicação. Nós temos também uma palestra disponível aqui na Rede Amparo, falando da importância de seguir corretamente toda a orientação da medicação, tanto em relação ao horário, quanto frequência e tipo de medicação. Outra palestra da enfermeira Michele, que vocês podem encontrar disponíveis aqui no nosso site. A gravidade da constipação em pessoas com doença de Parcos foi fortemente associada de forma negativa, ou seja, quem faz mais tem menos, com a capacidade de antar longas distâncias, avaliada por um teste de antar 6 minutos sem parar. Ou seja, quem tinha melhor desempenho nesse teste, que envolve a capacidade de antar 6 minutos sem interrupção, ou seja, quem tinha uma melhor capacidade física para realizar esse teste, tinha menos constipação. E quem tinha mais dificuldade para realizar esse teste, quem tinha menos capacidade física para antar 6 minutos sem parar, ele tinha mais sintomas de constipação. Os sintomas de constipação eram mais severos, eram mais graves. Em outras palavras, quanto menos as pessoas caminhavam, ou seja, quanto menos condicionadas elas estavam, mais eles estavam constipados. Então, ou seja, há uma associação entre a capacidade física, a capacidade de movimentação, a mobilidade e a constipação. Então, as principais conclusões desse estudo são que pessoas com Parkinson precisam realizar atividades físicas diárias para manter ou aumentar a sua capacidade de antar longas distâncias, a fim de reduzir o risco de apresentarem constipação grave. E é amplamente sabido que o exercício regular, ele reduz o risco de constipação. Mas esse estudo demonstra a relevância, então, de manter uma boa resistência para caminhar, para prevenir uma constipação grave, especificamente em pessoas com Parkinson. Em outras palavras, nós já sabemos, né, que quanto mais parado a pessoa fica, uma pessoa saudável, qualquer pessoa, quanto mais tempo parado, quanto mais tempo sentado, quanto mais tempo teitado essa pessoa fica, mais vulnerável a constipação. O intestino tente a ficar, o que a gente chama de preguiçoso, ele tente a funcionar menos. Então, isso já é conhecido. Mas esse estudo aqui está mostrando que isso é verdade especificamente para pessoas com Parkinson. Ou seja, ele está mostrando que a atividade física também é importante para a constipação, mesmo em pessoas que têm a doença de Parkinson. Bom, então, nós voltamos aqui ao nosso desafio Amparo. Você já conhece o nosso desafio. O nosso desafio Tarrete Amparo é que você se torne uma pessoa que se exercita diariamente. Então, nós estamos lançando esse desafio para você desde o início do ano. O primeiro semestre já acabou. Nós estamos aqui no início do segundo semestre. Se você ainda não aceitou esse desafio, se você ainda não começou a se exercitar diariamente, aproveite, então, o início desse novo semestre, desse novo ciclo, para começar, então, a realizar exercícios diários. A nossa campanha é de 2019. A doença de Parkinson é lenta, mas pode te vencer se você ficar parado. Ou seja, é o nosso convite para que você use a atividade física, para que você comece a se movimentar, para que você não deixe que a progressão da doença te vença. Bom, e como que a Rede Amparo pode te apoiar nessa mudança de hábito? Como que a Rede Amparo pode te apoiar a vencer esse desafio? Então, nós disponibilizamos lá no nosso site da Rede Amparo, www.amparo.numec.prp.usp.br. Se você colocar em qualquer buscador, Rede Amparo, você vai nos encontrar, vai encontrar o nosso site. Lá você vai encontrar, então, o exercícios, né, esse programa de exercícios semanais que foi retirado, então, desta publicação que está escotada. Essa proposta, então, envolve exercícios para todos os domínios alterados na doença de Parkinson, então, mobilidade de tronco, membro superior, que são os braços, membros inferiores, que são as pernas, para a postura, para o equilíbrio, e para o caminhar, esse bloquinho de exercícios organizados um para cada dia da semana. Então, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, para que os exercícios não se tornem muito repetitivos, para que você não enjoe de fazer os exercícios. A cada dia da semana, você tem exercícios diferentes para realizar. As nossas recomendações, que nós também já conversamos em todas as nossas palestras, né, visualize o exercício na tela do celular, ou imprima esses exercícios para que você tenha sempre à mão, comece com dois exercícios por vez, escolha um lugar seguro e arejado para fazer os exercícios. Muitas vezes, os exercícios que são feitos em pé, próximos, por exemplo, a um canto de parede, para que, se você tiver qualquer desequilíbrio, você tenha onde apoiar. Leia atentamente todas as instruções e veja as fotos para ter certeza que você entendeu. Separe todos os acessórios necessários para o exercício. Esses acessórios são materiais muito simples que você normalmente tem na sua casa. Interrompa o exercício imediatamente se você sentir dor. Confira se o que sentiu coincide com o que o exercício descreve. Então, cada exercício lá no final tem o que você deve sentir. Veja se o que você sentiu coincide com o que está descrito ali. Descanse e pepa a água durante os exercícios, particularmente no tempo seco. Aqui na região sul e sudeste, o inverno é muito seco, na região centro-oeste também, e isso favorece, então, os problemas respiratórios, a carganta fica muito seco, o nariz fica muito seco. Então, nessa época mais seca, reforce a quantidade de água que você toma, que você ingere durante a prática de exercícios. Um aviso importante, que a gente tem repetido em todas as palestras, não interrompa as demais atividades físicas que você já pratica. Então, se você caminha, continue caminhando, se você faz fisioterapia, se você faz educação física, se você faz hidroginástica, hidroterapia, dança, não interrompa essas atividades. Continue fazendo as atividades que você já está habituado. Escreva para nós, para tirar as suas dúvidas, falando, então, como você, se você encontrou alguma dificuldade, se você não entendeu algum exercício, se você tem dor a realizar algum exercício. Entre em contato conosco, nós estamos aqui para apoiá-lo, nós estamos aqui para ajudá-lo a vencer esse desafio. E aqui nós temos, então, tanto o e-mail da Rede Amparo, como a nossa página no Facebook. Na nossa página no Facebook, você pode conversar conosco, como também pode contar a sua experiência com os exercícios. Também pode postar, por exemplo, a sua foto fazendo os exercícios, compartilhando a sua experiência com os colegas e estimulando que os colegas também vençam esse desafio. Muito obrigada, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.